E agora o remate e o golo, remate de Tiero, o golo da Académica, apertando de novo o resultado para o Benfica, tinha uma vantagem de dois golos, passa a ter nova vantagem de um golo, o golo é de Tiero, fazer o segundo da Académica, dois para a Académica, três para o Benfica neste momento em Coimbra. Era lançar o jogo, mais um pontapé de meia distância, e aqui parece-me também que o Kim não terá feito o melhor, mas agora ficamos com a ideia de que há mais um desvio.